Promover o debate sobre temas ligados às políticas da juventude. Inspirado nas redes sociais, o Participatório é um canal virtual interativo entre jovens e o governo que funciona de forma integrada com as redes sociais e os blogs. Nesta quinta-feira, o debate foi sobre parto humanizado. Paloma é parteira profissional. Já auxiliou mais de 200 mulheres a darem à luz. E ela defende a prática do parto humanizado. Você está respeitando uma série de quesitos a nível de ambiente, a nível de respeito da fisiologia do parto para você assegurar que o parto possa ocorrer da maneira mais normal possível. Esther é bióloga e teve o segundo filho em um parto humanizado. O principal mesmo foi eu ter sido respeitada. E as coisas aconteceram como tinham que acontecer e como eu gostaria. E do jeito mais saudável, tanto para mim quanto para o meu filho. O tema parto humanizado foi debatido nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, com a exibição do filme O Renascimento do Parto, que fala sobre esse momento mais que especial na vida de todas as mulheres. O filme discute vantagens, riscos e o direito de escolha entre os diferentes tipos de nascimento, que vão desde a cesariana ao parto natural. E a exibição do filme foi acompanhada de um debate pela internet, no site participatório, que é uma iniciativa criada pelo governo federal para debater temas e políticas públicas ligados à juventude. Pessoas de todo o país puderam enviar comentários e perguntas, que foram respondidas por um grupo de especialistas. O filme O Renascimento do Parto é um filme que desrespeita muito a juventude, porque boa parte das grávidas mulheres são jovens. Muita gente pôde discutir, das mais vários cantos do país, o filme e apresentar suas dúvidas e conversar diretamente com quem produziu. A servidora pública Gabriele Troncoso, que já é mãe de um menino e está grávida de 37 semanas, assistiu ao filme e participou do debate. Segundo ela, ainda é preciso aumentar o acesso às informações sobre humanização no parto. Nada é melhor do que o conhecimento, que o debate, que a discussão, para que a gente se sinta mais preparada nesses momentos. Para participar das discussões sobre políticas públicas voltadas aos jovens, basta acessar o endereço participatório.juventude.gov.br.